Para o lançamento da festa, foram 33 quilos de frango e mais de 5 horas de preparação. Este é o frango na telha, o prato típico de um arama. O frango já passou por um processo de cozimento lá dentro. Depois desse processo de cozimento, ele passa pela confecção da telha, esse estágio que nós vimos agora há pouco aqui. Depois daqui é colocado alguns temperos a mais, aí ele vai no forno, ali na churrasqueira, para chegar no ponto final. Aí na churrasqueira ele tem mais alguns ingredientes que é inserido no frango e após a conclusão da churrasqueira tem mais alguma coisa para poder voltar à mesa para ser servido. E como todo prato típico, deve ter algum segredinho aí. Tem, tem um segredinho, tem um segredinho do tempero, tem toda uma fórmula de ser preparado que esse realmente é mais difícil, mais complexo para entender. E vale a pena todo esse tempo de preparação? Vale a pena, é gostoso, a gente faz isso meio por hobby. Então é bom fazer isso, é satisfatório. A festa que vai acontecer no Parque de Exposições nos dias 12 e 13 de novembro teve o lançamento oficial nesta semana no Rotary. Essa noite é o lançamento da festa, né? Então nós estamos na 17ª festa edição do Festa do Frango na Telha, onde passou a ser o prato típico do município de Humarama. E hoje nós vamos estar servindo o prato propriamente dito, o frango na telha. Os convites já estão à venda. E muito mais do que saborear o frango na telha, quem participar estará colaborando com as entidades de Humarama, pois a renda será revertida para as instituições carentes. Toda a população já conhece o trabalho do Rotary, né? Que é uma instituição que realmente trabalha assistencial. Então a renda é 100% revertida para entidades. Então nós temos o Abrigo Tia Lili, que é um dos carro-chefe aqui do Rotary, que a gente sempre tem trabalhado para manter. Mas também nós temos mais outras entidades que também vão estar sendo participando, inclusive a OPECAM. O presidente do Rotary ressalta que esse é o trabalho que eles sempre priorizam. Sempre o Rotary trabalha em causas, como é que eu vou dizer para você, né? A serviço da humanidade. Então o nosso lema esse ano é o Rotary, a serviço da humanidade, não porque a gente fugir desse lema. Então o nosso lema esse ano é o que eu vou dizer para você, né?